Boa tarde pessoal, vou apresentar mais uma viola, essa daqui eu coloquei cordas hoje, essa vai para o cliente Luiz Antônio de Favei, lá da cidade de Sacramento, Minas Gerais, é uma viola em configuração estampa Beto Alemão, escala Brauna Cavalete Chacarandá, ele pediu esses detalhes, as marcações na escala, lateral e fundo Chacarandá, braço de cedro, parte de trás do braço de cedro, tarraxas rosine dezoito dentes, captação Fischma Prezis Blend, e tafinada em Mi, Mi maior, cordas Genine tensão leve, Genine cobra, tensão leve, e vamos ver como ficou o som dela. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL